E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje, segunda game playzinha do nosso Soldier of Fortune do PC, muito bacana, muito valente, muito tiro. Sem mais delongas, bora pra vinheta! Beleza pessoal, vamos nessa, vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu ainda tô aprendendo alguns comandos, demorei pra pegar o ritmo e tudo mais. Essa parte aqui é meio complicadinha, quem manja passa fácil, eu sou ruim, vou morrer, nasce certo. Então eu tenho que atravessar esse trem, pegar a carga, acho que eu tenho que soltar ele, alguma coisa assim. Essa parte é meio complicadinha. Mas vamos nessa aqui, eu sou meio ruim na hora do tiroteio. Eu gostei da primeira fase da parte da faquinha, rapaz, seria o killer a full. Olha o helicóptero, o calicóptero, pronto pra dar tiro, eu tenho que desviar dele, se não me falha a memória. Acho que eu não consigo derrubar ele ou coisa do tipo. Tem só que fazer o desviamento. Mas vamos ver, eu tô infiltrado ali, ó, ninguém me viu. Beleza. Vou ter que tentar entrar na lateral aqui, daqui a pouquinho. Eu não sei o que eu sou... Ah, não! Tá, caiu. Escorreguei. Olha o de novo. Eu tenho que entrar, eu só não sei se é naquela parte que eu entro. Vamos lá. Vamos sem cutscene mesmo. Vale de drama, rapaz. Tenho que cuidar que também não posso ir tão, tão rápido correndo. Senão meu boneco cai do trem. Aí... Aqui tem que cuidar Onde é que é? O helicóptero se ele me ver ele vai me matar Ah droga Estou escondidinho aqui Não lembro se ele me ver Ah ele vai me pegar Ele que me deu a rota de fuga Ah não vou nem, não vou me pegar muito aqui gurisa Aí pessoal, dei uma corrigida no brilho Desculpem, estava escurão até agora Mas é que depois que eu me dei por conta Que eu podia mexer nessas configuração Deixa eu ficar com essa arma aqui em mão Como é que é? Eu estou indo para o lado certo ou estou indo para o lado errado agora? Tá, eu estava indo para o lado errado Menos mal Um já foi O outro já foi Essas caixas aqui eu acho que tem que esperar o helicóptero destruir Isso aqui é outra coisa que eu não consigo destruir Ou de repente eu tenho que destruir com isso aqui Ah eu consigo destruir sim rapaz Sério? Ele fica só me olhando Cara, os bonecos vêm para ser o de mim Eu não sei se vocês realmente estão vindo para ser o de mim Ou vocês estão esperando tomar um ruim Olha aí É rapaz, eu sou muito violeta Tá, aqui eu tenho que passar de cantinho Senão me falha a memória Ah, não vai cair Bora, 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 bora Objetivo eu acho Ah, agora sim Peguei Ou eu tenho que destruir Ah, o bagulho está tretando aqui Será que o helicóptero está vindo para ser o de mim também? Destruir a carga Deu certo Se carregar deu certo Aí, missão accomplished Não sei como é que fala, não é certo Mas está isso aí Matei 16, não matei ninguém Está bom, estamos passados, ganhamos a missão E finalizamos mais uma gameplay aqui Esse aqui foi o mais curtinho, hein pessoal Mas espero que vocês tenham curtido Está bem bacana Eu sou ruim para burro Vocês estão vendo que eu me atrapalho todo nos bagulhos aqui A tua sorte E como eu estou no nível médio Os caras ainda são meio tontão Mas lá no final Vai começar a encher de inimigo Confira a live do Mark Que ele fez O Mark TV Fez do Soldier of Fortune Vocês vão ver que o bagulho vai ficando tenso a cada vídeo Beleza Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado pela atenção E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima